Me dá a imagem dela, por favor, o Nordeste Brasileiro de Luto. O Nordeste Brasileiro de Luto com a morte de uma das principais vozes da região Nordeste do Brasil. A ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró, Cavalo de Aço, que morreu ontem, junto com o marido no carro, de uma maneira trágica. Abra o áudio. Nós demos a notícia em primeira mão aqui no Cidade Alerta. O Brasil todo presta solidariedade à família de Elisa, Wesley Safadão, Simone Simária, Solange Almeida, diversas personalidades, os maiores nomes do forró brasileiro, nesse momento de luto pela morte tão repentina e trágica no acidente de carro envolvendo Elisa, que faria o primeiro show ontem à noite, o primeiro show da carreira solo no estado do Sergipe. E nós tivemos agora, primeiro me dá as imagens do velório. Nós acompanhamos de perto também a emoção, o carinho do povo nordestino para com a Elisa Clívia. O corpo dela foi enterrado também no interior da Paraíba, o estado natal. Nós acompanhamos o momento exato em que ela chega ao marido Sérgio. A despedida aconteceu na capital paraibana, João Pessoa. Uma comoção muito grande, foi um acidente muito besta e violento. Essa é a mãe dela. A gente imagina a dor. Só deseja sabedoria, não é a família, a sabedoria aos amigos. Uma mulher que batalhou durante 20 anos e quando estava chegando na realização do seu maior sonho, que era uma carreira solo, o sonho dos principais artistas, ela infelizmente se depara com esse acidente tão trágico. Vem para mim, por favor. O que nós obtivemos acesso, e que agora eu mostro para todo o Brasil, é que a ex-vocalista do Cavaleiros do Forró, que ia fazer o seu primeiro show solo no estado do Sergipe ontem à noite, ela tinha dado uma entrevista a uma televisão pública lá de Sergipe e ia para a TV Atalaia, que é afiliada da Record no estado, para dar uma entrevista. Não deu tempo. Porque exatamente nesse trajeto, ela acabou sendo vítima desse acidente do carro onde ela estava com outros integrantes, inclusive o seu marido, que faz parte da banda, junto com o ônibus. Veja agora os últimos momentos. Quatro horas antes do acidente trágico, ela deu essa entrevista. Pode pôr no ar já a imagem, por favor. Aí está. Bom demais estar aqui com você, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Com você e com esse público maravilhoso que está em casa, que eu amo de paixão, mais de 14 horas de viagem, não brinque, cheguei quase ainda agora. Mas esse cansaço, com certeza, vale a pena. Não tem a dúvida disso, viu? Porque eu quero abraçar todos os meus sergipanos, galerinha massa, os meus fãs amados, que está todo mundo aí na sintonia. É verdade. Olha, programa Leite, verdade. Sem dúvida. Elisa, você começou, na verdade, também tem uma história com o Cavaleiro do Forró, mas começou muito antes, né? Sim. E parece que o seu pai também já... Era sanfoneiro. Sanfoneiro, com certeza. Comecei com ele, né? Cantando Forrozinho em Pé de Serra. Depois comecei a ganhar um dinheirinho cantando Seresta, né? Aí depois fui para uma cidade chamada Monteiro, cantar numa banda chamada Laços de Amor. E em seguida fui para Cavaleiro do Forró, no ano de 2003. Passou quanto tempo ainda no Cavaleiro do Forró? Passei 10 anos e meio. É uma história, né? Aí depois fui para Cavalo de Aço e agora minha carreira solo. Como cantar um pedaço de uma música que foi um grande sucesso? Vamos lá, que com certeza a galera conhece. Essa entrevista foi ontem, quatro horas antes, repito, da morte dela e do marido. Olha a voz dessa moça. Tem essa e tem outras canções que com certeza a galera pode curtir. É só o começo, viu? Só o começo. Com certeza hoje... Vem para mim, por favor. E logo após essa entrevista, infelizmente a voz se calou nesse acidente tão trágico, quando o carro dela foi violentamente colidido, batido por um ônibus lá na capital do estado do Sergipe. Acompanhe comigo a reportagem inédita. De acordo com testemunhas, o carro de passeio com placa de Maceió que levava a cantora Elisa Clívia e parte da banda teria invadido a preferência e bateu com o ônibus. As imagens da câmera de segurança de uma loja flagraram a hora em que tudo aconteceu. A pancada foi na lateral esquerda e atingiu a cantora e o motorista. Esta mulher que mora em um prédio vizinho foi a primeira a chegar e ajudou a socorrer as vítimas. E ela acabou falecendo coisa de 10 minutos. Ela acabou falecendo junto com ele. Primeiro foi ela, depois foi o rapaz. E o rapaz do motorista estava bem mal mesmo, gritando, estava desmaiando quando eu cheguei e foi na hora que eu prestei socorro, peguei na mão dele. No carro, estavam cinco pessoas. Três foram socorridas e encaminhadas ao hospital de urgência de Sergipe. Cleberton José dos Santos está em estado grave. João Paulo Tavares da Silva e Paulo Teixeira de Carvalho estão internados no setor de trauma. A cantora, Elisa Clívia, de 38 anos, e o namorado, que era baterista, Sérgio Ramos da Silva, conhecido por munição, de 37 anos, morreram na hora. Elisa pediu para trocar de lugar com o rapaz que estava do lado direito. De acordo com testemunhas, a cantora e o baterista estavam no banco de trás sem um cinto de segurança. Elisa Clívia estava há três meses em carreira solo e cumpria a agenda de shows aqui em Sergipe. O primeiro show seria na sexta-feira na cidade de Pirambu, a 44 quilômetros da capital sergipana. Esta foi a última postagem pela cantora nas redes sociais. Elisa também estava divulgando o novo trabalho na imprensa em emissoras de rádio e TV. Essas são as últimas imagens de Elisa em um programa de TV. Eu quero abraçar todos os meus sergipanos, galerinha massa, os meus fãs amados, que está todo mundo aí na sintonia. Você fez um brinquedo de amor Após essa participação, ela ia para outras emissoras quando se acidentou. A cantora é ex-vocalista de bandas famosas de forró, mas foi no Cavaleiros do Forró que teve a carreira projetada, onde ficou por 10 anos. Depois, ela participou da banda Cavalo de Aço com o ex-companheiro Jailson. Elisa tinha 20 anos de carreira musical e uma legião de fãs. Integrantes da banda ainda custavam acreditar no que tinha acontecido. Eu estava terminando de fazer umas coisinhas assim no hotel, eu estava arrumando minhas malas e tudo mais, mas de repente o WhatsApp da gente começou, um foi um atrás do outro, pim, 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 tocando, tocando, e aí corre aqui, aconteceu um acidente com a Elisa, ela morreu, morreu munição também, eu fiquei, ainda estou assim ainda, estou aqui, não caiu, ainda não caiu uma ficha ainda. Essa imagem, inclusive, da última entrevista dela, não é? Ela se mostrava tão feliz, pode abrir o áudio, por favor, se mostrava tão otimista, não é? Mesmo diante da dificuldade financeira do país, não é? Muitos artistas tendo o cachê diminuído, porque as pessoas estão ainda, não é? Estão esperando aí a retomada da economia, da melhoria da economia, mas enquanto isso, muitos artistas sofrendo também com parte da recessão, e ela batalhadora, ela investindo na carreira, também era um momento novo na vida dela, para com o relacionamento do atual namorado, Sérgio, por sinal, me chega a informação agora que o corpo da Elisa vai ser levado para a cidade natal dela, Livramento, na Paraíba, a expectativa é que o corpo chegue, atenção os fãs, na madrugada e seja encaminhado ao local de eventos da cidade, que é conhecido como Palhoção do Povo. O enterro está marcado para as quatro horas de amanhã no Cemitério da Saudade. O corpo de Sérgio, o namorado de Elisa, que também morreu no acidente, fazia parte da banda, vai para João Pessoa, onde será velado. A prefeitura da cidade natal dela decretou luto oficial de três dias. Vamos acompanhar aí novos trechos, os últimos momentos de uma das principais vozes da região nordeste do Brasil. E chorando me diz que o amor nunca teve fim Tem essa e tem outras canções que com certeza a galera pode curtir. É só o começo, viu? Só o começo. Com certeza hoje no Armazém Avenida a Loura vai estar lá cantando os meus sucessos, o repertório do CD 20 Anos que está aqui, na sua música .com.br você baixa lá, quem ainda não baixou. E vamos curtir de tudo um pouco os meus sucessos de 10 anos na Cavaleiros do Forró, 10 anos e meio, músicas novas também e músicas também do São Joãozinho que a gente também está no clima de São João, sem dúvida. Nossa solidariedade na segunda-feira no Cidade Alerta você vai ter a cobertura completa do enterro, da despedida, da homenagem merecida a essa mulher, pode pôr a imagem dela, a essa mulher que o Nordeste deve tanto, que tantas alegrias levou para essa região muitas vezes sofrida, mas tem o coração acarinhado por essa grande voz, por essa grande mulher. Elisa Clívia, Deus abençoe e ilumine a família dela e do Sérgio.